Bom, a primeira coisa você vai ter que entrar no site do Mendeley, que é mendeley.com, tá? Ou você pega o link aí no blog. Bom, entrou no site do Mendeley, você vai aqui e vai criar uma conta, tá? Nós vamos criar uma conta aqui. Fictícia, obviamente. Ou você conecta pelo teu Facebook também, o mais fácil aí, pra quem tem conta. Vou criar uma senha. Você vai escolher uma disciplina. No caso, vou escolher Medicina. E um status aqui, que você coloca. Cria a conta. E agora você vai fazer o download do Mendeley Desktop, que é o programa que vai ficar no teu computador. Que vai fazer com que você gerencie todos os seus artigos, tá? Existem aqui pra todos os sistemas. Ele já reconheceu que o meu sistema é o Windows aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou clicar aqui pra baixar. É uns 23 MB, depende da tua conexão aí, pra saber o tempo pra download. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês. Ele é uma rede social aqui. Então, aqui em People, são as suas conexões, as suas pessoas, que você aqui, obviamente, não tem ninguém ainda. Aqui, biblioteca, são todas as suas coleções, pra você gerenciar online, né? E aqui são algumas outras coisas, por exemplo, artigos. Então, aqui ele coloca os artigos mais lidos de todas as áreas, quais são as últimas coisas, o que tá sendo mais comentado e interessante também. Mas a maioria das coisas nós vamos ver pelo desktop. A maioria dos trabalhos vai ser feito aqui pelo Mendeley Desktop mesmo. Baixou, vamos instalar agora. E aqui tá rodando o Mendeley Desktop, tá? Vamos aqui em ferramentas, opções. E aqui você vai colocar o e-mail que você fez o registro, tá? Ali no caso tinha outro e-mail, porque eu tava fazendo outros registros de teste aqui pro vídeo. Então, aqui você coloca o e-mail que você vai sincronizar. Dá o OK. Ele tá verificando. E ele mandou um e-mail de confirmação pro Hotmail, onde nós criamos essa conta aqui. Nós vamos entrar lá. No Hotmail. Vamos dar uma atualizada aqui. Aqui, tá no lixo eletrônico, tá? Então, eu vou marcar aqui. Vou abrir. E daí você clica aqui, dá um OK. Pra confirmar a tua conta, tá? Então, agora ele confirmou a conta. Se você não confirmar a conta, uma série de funções vai ficar inativas. Então, aqui nós vamos fechar. E estamos com a conta confirmada pra começar a usar o Mendeley aí e as suas funções. E aí Vamos lá.